Banda Encantos E eu já sei, não sei o que eu quero ter Inesquecível para amar Mas que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixes mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo que eu quero lembrar Não, não me deixes mais Nunca me deixe Inesquecível Posso sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia Vira tatuagem sobre a pele Te levo sempre em meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lados sinto a falta de você E assim profundamente meu Pra que pensar que existe a Deus Não, não me deixes mais Nunca me deixe Já nem preciso nem dizer O quanto eu me apaixonei Não, não me deixes mais Nunca me deixe Eu vou dizer porque Se existe céu Você sempre será Inesquecível para amar Para amar Oh, não, não me deixe Oh, não, não me deixes mais Nunca me deixe Eu nem preciso nem dizer O quanto eu me apaixonei Não, não me deixe Nunca me deixe Nunca me deixe Inesquecível é você Eu digo então Mais uma vez Mais uma vez Não, não me deixe Não, não me deixes mais Nunca me deixe Se não tiver você Agora sempre vai estar Presente os olhos Inesquecível é você Em mim Inesquecível é você 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 eminery Obrigado.